Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Marshall, seu canal de games aqui do YouTube. Rapaziada, vídeo de modo carreira com o PSG, molecada. Bora lá para aquele vídeo marotíssimo? Já deixa aí aquele like então, compartilha com os amigos, se inscreva se está chegando agora, taca a intro, bora lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos começar o vídeo de hoje então, rapaziada, com aquele treininho marotíssimo, vamos simular a parada aqui, se liga aí, ó, BBCCD, dessa vez foi legal, principalmente para o Mbappé, subiu mais um, 91 de over com o Mbappé ali, ó, caraca, hein, bicho? Bora para o jogo de hoje então, rapaziada, a gente vai jogar em casa contra o Gigant, eu acho que é essa a pronúncia, eu não sei, vou jogar aqui com o uniforme número 2 e eles vão com o uniforme alternativo, beleza? Vou colocar aqui uma nova tentativa aqui, ó, se liga aí, nossa, o bagulho desconfigurou tudo sozinho, cara, o FIFA não salva o negócio, vou gerenciar aqui, peraí. Beleza, rapaziada, agora sim, ó, se liga, Neymar, Kei, Nimbappé, Griezmann como meia, Casemiro e De Jong ali no meio campo, Grimaldo Marquinhos, Kipembe e o Alexander Arnold, eu tirei o Buffon, coloquei a areola porque ele precisa jogar, beleza? Então, aí, ó, se liga que tá no lendário, 5 minutos, o tempo tá chuvoso, bora pro jogo. Eu, Thiago Leifers, estou ostentando em Paris, diretamente do Parc de France para a sua telinha. Hoje tem, hoje tem Paris Saint-Germain contra King-Gambe. Aquele time que tá metendo gol em todo mundo tá chegando, é o Paris Saint-Germain, Caio. Eu adoro o jeito que esse time joga, Thiago, futebol envolvente, ofensivo. Aquele time que tá metendo gol em todo mundo tá chegando, é o Paris Saint-Germain, Caio. Eu adoro o jeito que esse time joga, Thiago, futebol envolvente, ofensivo. E daí o time do Paris Saint-Germain pra hoje. Olha aí, rapaziada, não foi bem essa formação que nós colocamos, né, que tá aparecendo aí. Essa formação é a padrão do PSG que tá aparecendo aí na tela, não é a formação que vamos jogar. É... acho que é bug, né, não sei. Enfim, vamos cortar aí, deixa eu dar... vou dar uma confirmada aqui, ó. Vamos apertar o Start aqui, ó. Se liga aí a formação 4-3-3, realmente não é aquela que apareceu lá, beleza? Bora pro jogo, então. Vamos dar o pontapé inicial, rola a bola. Harry Kane começa aqui, 0x0. Olha o Arnold mandando o bolão pro Mbappé. De Jong, Griezmann. Quem passou, mano, era pra cima, ele ficou pra embaixo. Que bizarro, velho. Mas, enfim, a bola voltou. Neymar, bateu. Caramba, pra fora e muito, Thiago Leifert. Você é louco? Ô, louco, velho. Se liga aí, ó. O cara viu o goleiro adiantado e realmente foi pra fora e muito. Casemito. Parecia que tinha sido mais perto, mas não foi, não. Grimaldo. Ia mandar na área, a bola bateu na zaga. Tá batendo toda hora na zaga. A zaga tá bem em cima, né, mano? Ó, o Casemito. Mandou a bola pro Delict. Ô, Delict não, mano. Pro De Jong. O Delict é um sonho de consumo meu aqui, né? Caramba, mano. Que jogadaça, hein? Que jogadaça. Pena que eu errei até o nome do jogador aqui, ó. Mas, ó, Casemito quase deixa o dele ali, hein, mano? Domingão. Hoje é Domingão. Tá passando Real Madrid e agora eu não sei quem, cara. Terminou agora o primeiro tempo. Real Madrid tá ganhando de 1x0 ali. Gol de cabeça do Casemito também na vida real, hein, cara? Olha o Casemiro abrindo. Que bola boa aqui pro De Jong, cara. Vamos, Griezmann. Vai, Griezmann. Vai, Griezmann. Bolão. Griezmann bateu de primeira. É isso mesmo, rapaziada. 1x0. O Griezmann como pega bem na bola esse jogador, cara. Cê é louco. Que paulada ali fora da área maravilhosa pra abrir o placar aqui. A jogada que começou ali com o Casemiro. Olha o De Jong, ó. Mano do céu, que assistência linda do De Jong. Monstro, monstro, monstro. Rapaziada, final de primeiro tempo. A gente vem vencendo pro 1x0. Vou fazer alterações aqui no time. Vamos colocar, rapaziada, pra descansar aqui, mano. De Jong tá cansado. Vai entrar aqui o Lo Celso. Kai Havertz vai entrar no lugar do Griezmann. E vamos fazer uma estreia aqui no lugar do Neymar, mano. Vamos colocar ali o João Félix. E agora, eu estreio o João Félix. Eu vou colocar o David Neres, mano. E vamos colocar o menino João Félix pra estrear no jogo aí, rapaziada. Vamos colocar ele no lugar do Neymar ali. Vamos ver como é que o garoto vai se sair aí. Rola a bola pro segundo tempo. 1x0 pro PSG. Marquinhos, sempre gigante. Roubou a bola, enfiou a bola pro Mbappé. Vai, Mbappé. Vamos, Mbappé. Capricha, meu irmão. Isso. Kai Havertz. Kai Havertz. Kai Havertz. Kai Havertz. Boa, moleque. Entrou pra fazer o segundo. Boa, Havertz. Se vocês também não perceberam, eu troquei as numerações, tá? Eu coloquei aí a numeração do Kai Havertz que ele jogava lá no Bayern. Coloquei a numeração no pessoal que vocês me pediram aí, beleza? E chuteira também eu alterei. Qualquer coisa vocês me dão um toque aí. Porque a gente tá vencendo de 2x0, cara. É isso que eu quero. É vitória, mano. Preciso começar bem. Boa. No Celso. E agora, no Celso. Olha a jogada. Buscando o João Félix de novo. Vai, João Félix. Vai, João Félix. Vai, João Félix. Vai, garoto. Vai, garoto. Oh, moleque. Quase que ele consegue tocar. Mano, esse João Félix joga bem pra caramba, esse moleque, cara. Joga muito. Joga muito. Jogadas pela esquerda aqui foram muito boas, cara. Muito boas. Ganhamos aí, rapaziada. Final de jogo 2x0 pro PSG. Resultado muito bom. Muito bom mesmo. Última hora de transferência. Vamos dar uma olhada aqui as mais caras, rapaziada. Foi o Verratti com 122 milhões e 800. O Suárez, cara. Olha, o Luizito Suárez saiu do Barça. Foi aí pro Bayern por 99 milhões. O Colibali, cara. Foi pro Manchester City. Saiu lá do Napoli. Foi pro Manchester City por 89 milhões e meio. E o Manchester United, como tá aí na notícia, espera contratar o Depay aí nos próximos dias. Então vamos avançar essa última bola... Essa última bola, não. Essa última hora aí. E Zé Fini. Temos agora aqui a coletiva de imprensa do jogo contra o Lyon. Cara, eu vou motivar aqui os meus jogadores porque eu preciso devolver aquela derrota, né? Bora jogar o jogo contra o Lyon. Então, rapaziada. A gente vai jogar fora de casa. Vamos como visitante. Jogo de Ligue 1. Lyon que vem ali na terceira colocação. Um costadinho ali, mano. Eu vou jogar aqui de uniforme número 2 e eles vão de uniforme número 2 também. A formação vai ser essa daqui mesmo. Deixa eu ver aqui, mano. Essa aqui o FIFA não salva, né, mano? O FIFA não salva. Vou tentar com essa primeiramente, rapaziada. Depois qualquer coisa a gente altera lá, beleza? Vamos pôr o Kane lá no meio. O Grismo aqui na meia. E vamos inverter aqui os nossos pontas. No Celso sai também ali. Quem entra é Casemiro, beleza? Vou levar aqui também o Rice. Dificilmente a gente vai precisar usá-lo. Vou levar também o João Félix. Beleza, rapaziada? O time que vai a campo é esse lendário. Cinco minutos. Nublado, nublado, nublado. Bora pro jogo. O jogo de hoje simplesmente nunca vai ser um jogo qualquer. Olha, rapaziada, no aquecimento, molecada. Eu já vou cortar. Eu preciso devolver aquela derrota lá pro Lyon, cara. Eu preciso devolver. Nós perdemos o primeiro jogo. Quando jogamos com o Lyon, eles ganharam. E ganharam bonito aqui do PSG. Agora a gente precisa devolver pra eles a derrota, né, rapaziada? Zero a zero. Rola a bola. A bola é deles. Ih, rapaziada. Olha aí. Vamos sair rápido. Vamos sair. Com o espaço. Com o espaço. Bolão pro Mbappé. Vamos, meu irmão. Com o Mbappé. Trouxe pro meio pra bater. Foi desarmado. Olha o Casemiro. Recuperou bem a bola. Quando o Lyon bateu. O Lyon bate bem demais de fora da área. A bola bateu na zaga. Ai, 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 rapaz. Olha aí a bola do Neymar. Vamos, Neymar. Cruzamento na área. Olha o Harry Kane. Pra... Nossa, eu ia gritar o gol. O Antony Lopes fez uma defesa mitológica. Mano, olha aí. Bateu ali. Nossa, Antony Lopes. Vamos mandar o escanteio. Vamos tentar a bola aqui no primeiro pau. Quem vai subir ali é o Harry Kane. Desviou de cabeça. A bola vai pra fora. Olha o Grisma. Viu bem a subida do Neymar. Bonita bola nas costas da marcação. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Na trave. Olha a sobra. Mano, vai, Grisma. Vai, Grisma. Meu Deus. O Antony Lopes. Caraca, rapaziada. Se liga aí, mano. Sete finalizações pro PSG. Nenhuma, nenhuma do Lyon. Cara, nosso gol não tá saindo de dó, velho. Não tá saindo de dó. Vamos caprichar agora nesse escanteio. Vamos mandar essa bola um pouco mais aqui, ó. No comecinho do primeiro pau que vai. Kane tomou a frente. Tira de lá a zaga. E, rapaziada, olha aí o contra-ataque. Nossa senhora. Quase que a gente tomou o pelo velho. Quase, quase, quase. Molecada, vamos fazer substituição. Vamos tirar jogadores cansados. Vamos colocar ali o João Félix no lugar do Neymar. Vou colocar aqui, cara. Cadê o David Neres no lugar do Mbappé. E vou colocar aqui agora, mano, o Kai Havertz no lugar. Do Griezmann. Bora aí. Vamos torcer pra que consigamos o primeiro gol aí. Quem sabe a vitória, né, molecada? Olha a bola do Memphis Depay aí, ó. Passou pertinho. O Buffon tava nela, mano. É, na verdade o Buffon defendeu, cara. Na verdade o Buffon defendeu. É escanteio pros caras. Vamos tomar muito cuidado aqui pra não tomar um gol de cabeça agora. Ela vai lá na entrada da área. Vamos fechar, rapaziada. Vamos fechar. Voltou. Sem espaço. Meu Deus do céu. Os caras vêm tocando a bola. O Marcelo que tá ali. Marcelo é exagueirão, né, mano? Vamos lá. Vamos tomar cuidado com a bola do Lyon. Vamos fechar. Vamos fechar. Casemiro quase pegou. Kimpembe. Olha aí, Casemiro. Isso. Ah, Marquinhos. Assim não, Marquinhos. Quase que o Marquinhos entrega a rapadura, cara. Marquinhos era pra mandar a bola lá longe. Ele me dá a bola no pé, cara. No pé. Meu Deus. Olha o Lyon no tic-tac, tic-tac do Lyon. Bola do Marcelo. Defei. Nossa senhora. Boa, Buffon. Boa, Buffon. Casemiro tentou ligar rápido aqui com o Marquinhos. Tá apertado. Tá apertado o Marquinhos. Sai jogando simples. Sai jogando simples. Bonita bola do Buffon. Casemiro. Vamos, Casemiro. Vamos, Casemiro. Olha a bola. Vai, Havertz. Isso. Harry Kane. Boa bola. Lyon. Vai, bate pro gol. Lyon. Lyon. Tá lá, moleque. Caraca, que gol. Lyon, de Lyon, mano. Cara, que jogo difícil, meu irmão. Que jogo embaçado. Que jogo embaçado. Olha aí. O Kai Havertz mandou pro Kane. Passou. Puxou a marcação. Kane pro de Lyon. De Lyon bateu bonito de perna esquerda, cara. Olha o passo. Olha. Olhou e bateu bonito de Lyon. Olha aí. Tirando do goleiro no cantinho. O Franky de Lyon salva o PSG. Meu Deus. Nem acredito, rapaziada. No finalzinho. No finalzinho, mano. Que vitória maravilhosa. Mano do céu. Vitória maravilhosa e merecida, cara. Merecida. Dá uma olhada como é que foi a situação aqui, rapaziada. Doze finalizações contra cinco. Contra cinco. Posse de bola foi cinquenta pra cada lado. Cara, foi um jogão, velho. Foi um jogão. E ainda bem que saímos com a vitória. Harry Kane, jogador da partida, com a nota oito vírgula sete. Bora pra mais um treininho aqui, molecada. D, C, A, A, A. Olha aí, cara. Mano, o Havertz subiu os três ali. Dribble, controle de bola e agilidade, hein, mano. Tá quase indo pra 83. Kai Havertz é um monstro. E é isso aí, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça. Deixa o like. Compartilhe o vídeo, se possível. Obviamente, se você tá chegando agora, gostou do que viu, se inscreva. Porque, olha lá, o Griezmann garantiu o prêmio de melhor jogador do mês de janeiro. Então, garanta você também a chance de receber as nossas notificações e assistir aí o melhor modo carreira com o PSG que você já viu, meu irmão. Se inscreve aí no canal. Eu espero muito ver você no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.